E já estamos de volta e no quadro Meu Pet de hoje a gente volta a falar sobre os gatos, gatinhos, né? Estão sendo envenenados e mutilados na Feira da Prata, uma crueldade. Hoje pela manhã o Fórum do Bem-Estar e Proteção Animal realizou um manifesto contra a matança de animais na feira. O repórter Diego Araújo nos traz os detalhes. A mobilização realizada na manhã desta quarta-feira aqui na Feira da Prata acontece depois que cerca de 20 gatos foram encontrados mortos aqui neste local. Nós conversamos com a representante do Fórum de Proteção e Bem-Estar Animal, Juliana Soares. Vamos acompanhar. Nosso maior objetivo aqui é para conter essa questão da matança que está acontecendo aqui na Feira da Prata, né? Onde já foram constatados mais de 20 mortos, bem mais. A gente até já está perdendo o número, os números, porque hoje foi encontrado mais um morto. E só no período de uma semana. E só no período de uma semana. Inclusive já tem mais outra ninhada ali sem a mãe. Então, assim, queremos chamar a atenção das autoridades competentes para que tomem providências de... Tem que ser feito algo. E outra coisa é pela questão da castração em massa, né? E outro ponto bem importante é a questão do abrigo. Porque as ruas de Campina Grande hoje se encontram lotadas de animais abandonados, inclusive nas feiras. Como é que as pessoas podem colaborar com esse trabalho que o Fórum realiza, seja denunciando, seja mesmo como voluntário? O Fórum de Proteção e Bem-Estar Animal, as pessoas podem colaborar, participando inclusive das nossas reuniões mensais. Nos informando, como esse caso chegou até nós, sobre o que está acontecendo. E cobrando nas redes sociais das autoridades competentes para que se façam o que eles têm a obrigação de fazer, né? Diego Araújo, para o Em Dia. Pois é, infelizmente esse quadro fofo, né? Que é o meu pet, hoje está tratando de algo cruel contra os animaizinhos, né? Gente, olha, você vê os gatinhos novinhos, né? Não abrirem nem os olhos ainda. Não vão conhecer nem a mãe, porque certamente já foi envenenada. Já morreu, eles estão lá abandonados. Isso é uma crueldade, cara. Isso é um absurdo. Eu sempre digo que esse pessoal tem que ser punido exemplarmente. Absurdo.